Há um e-mail em circulação supostamente oferecendo o Microsoft Office 2010 para quem se dispuser a participar do programa de beta-teste da empresa. O beta-teste, para quem não sabe, é uma forma de teste gratuito de ferramentas que ainda não foram lançadas no mercado. Os usuários que se dispõem a participar têm acesso ao software em questão antes dos demais usuários e, para tanto, se dispõem a enviar à empresa suas impressões e a relatar os problemas encontrados. Todos ganham. Usuários e empresas. Bem, a não ser no caso desse falso beta-teste que não veio da Microsoft e que somente descarrega código malicioso no computador dos usuários. Os bandidos até que foram bem espertos, disfarçando o programa malicioso em um .ez, com um nome que lembra muito o formato das chaves de licença da própria Microsoft. Clicar nesse arquivo significa ativar um cavalo de troia que vai buscar mais código malicioso, além de iniciar um processo que busca publicidade indesejada, spyware e por aí vai. A dica aqui, além da já batida obrigatoriedade de manter o antivírus atualizado, é não aceitar ofertas de beta-teste que venham por e-mail, mesmo que a mensagem tenha a aparência de vir do fabricante do software. Se o beta-teste sendo oferecido for de interesse, o usuário deverá ir à página do fabricante, procurar pelo beta-teste e fazer o download de lá. Baixar ofertas de beta-teste de qualquer outro lugar é um risco que o usuário não deve correr de jeito nenhum. Até a próxima!